E aí, Manoel, São João? Olá, meu povo! Estou aqui na Cessinha de São João, de meu amigo honorato aqui em São Luís, o Maranhão, viajou por onde ele? Aqui é a história de dia! Aqui é o tamanho de escola, que é muita comprometida, é um só que desde o ponto de vista do mundo, que até de novo, né? São Luís, tem pulinho verde! Olha aqui, ó! Tá muito bem, beleza? Tem a uva! Boa gente, uva! Uva, boa! Tem camarão, entendeu? Não tem igual, meu povo! Dizemos do Mundo! O Azul é um! Atena! 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 Vamos ver de novo! Tamos tudo! Valeu, Manoel! Atena!